O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo, fosse afastar do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. A apuração da repórter Gabriela Prado e a gente conversa com ela ao vivo lá em Brasília. Gabi, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. A decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, saiu agora há pouco e responde a um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi feito na semana passada. A defesa de Jair Bolsonaro pedia o impedimento de Alexandre de Moraes, a nulidade dos atos dele nesse inquérito e ainda a designação desse inquérito para um outro magistrado. Isso porque, segundo a defesa, no relatório policial que deu embasamento para as decisões das medidas cautelares de Moraes contra Jair Bolsonaro e outros alvos, o Moraes aparecia nesse relatório pelo menos 20 vezes, era citado 20 vezes, o que reconheceria ali ele como uma suposta vítima dessa investigação e faria uma ligação pessoal dele com o caso. Lembrando que no relatório policial, a Polícia Federal cita, por exemplo, que Moraes teria sido monitorado por aliados de Jair Bolsonaro e que existia um plano golpista que colocaria, inclusive, a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por tudo isso, a defesa considerava suspeita a parcialidade do ministro. Já Luiz Roberto Barroso entendeu que não, que não existe parcialidade, nenhuma demonstração e que a defesa não apresentou provas claras dessa suposta parcialidade. Vamos ver aí na tela um trecho dessa decisão que eu vou ler para vocês, de Luiz Roberto Barroso, decisão monocrática publicada agora há pouco. Diz o ministro Barroso. No presente caso, o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras de impedimento previstas taxativamente na legislação de regência. Para além da deficiente instrução do pedido, que não veio instruído com procuração ou qualquer elemento que comprove as alegações deduzidas. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Nego o seguimento à presente arguição de impedimento, finaliza o ministro que também é presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Decisão que saiu agora há pouco e diz respeito apenas à investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito, lembrando que esse é pelo menos o segundo revés da defesa de Jair Bolsonaro hoje. O ministro Alexandre de Moraes já negou um pedido da defesa que pedia que Jair Bolsonaro não comparecesse, não precisasse comparecer pessoalmente à Polícia Federal, já que ele vai ficar em silêncio. E a defesa também justificava a logística e segurança para esse pedido. Então, com mais essa decisão, Alexandre de Moraes continua, pelo menos durante a validade dessa decisão monocrática, como relator desse inquérito. Márcio. Muito obrigado, Gabriela Prado, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília.